eu vou usar esse aqui, a mesma coisa tá galera, eu já sei que ele tá em Dó, por padrão ele já vem aqui em Dó, não vou precisar alterar isso na real, o que eu vou precisar fazer aqui, vou precisar configurar isso, como ele é um aeronave mais longo, ele vem com isso aqui desativado, mas basicamente isso aqui você controla o sample, como é que ele vai reagir se você apertar qualquer botão, veja que ele demorou pra começar, porque o ataque estava alterado aqui, quanto maior ele, mais ele demora pra começar, eu gosto de zerar ele, tá ligado, porque eu quero que ele comece na mesma hora, quando deu punch, o hold eu deixo no máximo e o resto eu deixo zerado também, fica mais ou menos assim, eu controlo o quanto tempo que eu quero que fique cada nota, quando você tem um aeronave muito pequeno, isso não é muito interessante, porque ele acaba rapidinho, então tipo, não tem por que você usar esse recurso do envelope, não sei que você queira fazer algo diferente, mas eu, no padrão eu não faço isso, beleza, eu deixo assim, aqui no mais longo e pra mais curto eu desativo o envelope, que é a função de você controlar o sample, então vamos deixar ele aqui ativo, pronto, aqui é um aeronave mais longo, eu vou aqui.